Quero me matar ele! 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 Democultando, rimando, agora cê sabe como sobe E eu demorei até pra pensar que começava a conviver por fone Mas não importa, até porque Vou rimando agora aqui sem relevo, não te relevo Sabe, né mano, que eu vou rimando agora no enredo Eu não enredo, né mano, cê tá ligado? Então pega o meu pensamento Portuga demorou pra pensar na rima Se liga, né mano, que o processo tá lento Tá ligado, mano, que eu faço a minha rima desse jeito Menor, eu estou esparro Pode parar, cê tá na avenida, mas hoje eu te atropelo com o carro O processo não tá lento Cê sabe que agora que o bagulho é muito sério que eu vou chegar dizendo Enquanto você fala que o processo tá lento Cê tá pensando e eu já tô fazendo Tá ligado, mano, que o mic já chega rimando com o efeito O que adianta fazer muito rápido e no final você não faz direito Cê pode pagar o bagulho ou a queda levada Não importa quem começa, o que importa é a mensagem passada Mensagem passada dos pervada que para passando a visão Agora se liga, no papo mulher quase que eu tô de volta pra voltar essa situação Venha falar não que o processo tá lento Cê sabe, né? True, tá evoluiu Cê falou de pista, não é avenida Siga carminha, avenida ao Brasil Dão o like Essa só pipada nojada do meio do nada Tá ligado, eu vou mandando a rimar do Goiz É tipo garrajada Tá ligado, mano? É tipo glocado e não pega Mano Cê tá ligado, esse daqui é tipo um drill Cê é avenida, a única avenida que vai ser do Brasil É que cê tá ligado, né? Mano Eu vou rimando na parada Até porque você sabe o que eu falo Agora na levada é que o Goiz olhou Ele fez a flipada Infelizmente no final a conversão fica travada Mas cê falou que é Brasil Sabendo a pinta que eu falo disciplina Vai ver Além de ser Brasil, ainda eu represento Londrina Não represento a Londrina Cê tá ligado, mano? Não cê é seguro Isso aqui é batalha de trucos E o Goiz travaram o danado Eu destravo por ele Tá ligado, né? Meu mano Que eu faço minha rima Se liga, eu vou assim Pode pagar, meu mano Que bagulho é louco, né? Money knife E eu pra acabar seu fim Você vai te travar pelos seus parceiros Cê sabe, nesse improvisado da hora Um cara acha que é forte E o outro vai só com o mago Sabe o que eu te falo, meu mano? Vai ver cada visão agora Cê sabe que com a rima não é da hora Não tem problema travar Tá ligado, mano? Que agora vai conseguir ver seus manches Não tem problema travar Porque agora na cara eu já quis trago um punch E é bem desse jeito Com massa e defeito Já chega um rimando direito Se bate de frente Então pode baixo Agora eu pego os dois pelo peito Uma cena de ideia Cê sabe, parceiro, que é eficiente É claro que eu destravo o punch Quanto destrava o beat Por isso que eu tô fazendo, mano Sabe que eu rimo tipo ação Na situação Sem precaução Por mais uma da vida Sem inspiração Yeah, sabe que eu rimo com a mão Cê tá ligado, você bombolante Esse daqui não destrava mais É tanta droga, mano Que ele virou um sistema doide Oh! Oh! Palma no que eu vou pegar Não cê acha que você desipa? Ah! Só que na calma hoje Que eu vou matar Salva de palma pra essa batalha, minha família Aí Vamos focar, mano Oh! 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 Aê! Naquele grito lá Mas eu sou da Zona Leste Cê é Londrina, Paraná Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E cê é Batalha do Gali Cê é Londrina, Paraná Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É isso mesmo, mano Agora eu sigo improvisando Escuto o que eu vou te falar Pode falar o grito Quando eu tô se você Vai morrer ou se você vai matar Sabe, né, parça Que eu sigo mandando Bagulho sem ideologia Pode, parma Que a nova geração Vai bater no etnia A nova geração vai bater no etnia Independente se morrer ou vai machar Você vai entendendo Que eu perfeito Que eu já fiz a caminhar até aqui Se eu morrer ninguém vai apagar Eu vou falando Cê fala que eu sou louco Isso é verdade De tanta droga Que eu uso e penso A minha lência é fora da realidade Sabe, ligado, mano Que eu já chego rimando E aqui eu me destaco, ah Hoje eu tô vivo Mas quantas vezes eu morri Só segui no meu quarto, então Será que cê se perdeu? Que explica, ô Que bich agora o mais do cachorro Chega mandando rajada de rima Meu mano Que agora gostou, não perdoa É que como ele falou Você usa droga Eu rimou na batida Fica suave, suave Usa droga O difícil hoje É cuidar da minha vida Isso é vontade de falar Na parada, né mano Que eu sigo aqui nessa cultura Ele cuida da vida dele Se droga quando ele quiser E a sua vida cê cuida da sua Fica suave, mano Que eu vou falando que a rima Só liga, gelo na calminha Cê fala que ninguém Cê usa da sua vida Mas ela não sabe, mano Eu sou da droga A mão é isso Com a borda Exploro tudo que você quer falar Sabe na rima do trap Eu sei que vocês não conseguem acompanhar Você veio falando de sistema Android Cê sabe, parceiro, é tático Vivemos em um mundo dominado por máquina Onde as pessoas é de plástico Agora que eu sigo rimando Cê sabe, parceiro, aqui não inferno É claro que eu canto sobre vida Até porque eu escrevo vida no caderno Escreve vida no caderno Se liga, né mano Que agora é frontline Todo lugar tá arrepando Cês abaixar a cabeça Parece que você tá offline Tá ligado? Era a oferta Que eu sigo aqui na sessão Pode papar, meu giz A matar vocês E depois nem vai ter a alimentação Sabe que eu tô que falando, mano Cê sabe que eu tomo do veneno Nega, offline Eu tô desaparecido Eu te atacando E cê não tá vendo Sabe que eu falo, parceiro? Que agora eu sou mais sinigã Cê fala que eu estou sem droguinha Da onde que eu venho É menor taliban Southline Já chego rimando Meu mano mostrando Que aqui eu já tenho dom Tá offline Eu cheguei na batalha Cês pode falar Que o mic tá onde? Será cego? Mano que é sim Rima até o fim Pode tentar Mas não vai passar Porque hoje vocês É um pato difícil Ah, 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 ah É que cê veio falando O bug não é plano Celular desligado Você sabe que eu vou te falar Cada detalhe dessa rapaz Não vem né No que eu falo Agora que eu vou tentar atacar Sabe por que é que ela tá offline Eu vou rimando Agora que eu admiro Até porque aprende Desliga o celular Desliga o wi-fi E no final ouve um livro Sabe que se viu mano Sabe que venta tem óculos E nosso fio tá bem on Tá ligado Tá bem top Mas se diga nessa rima Que eu não sou um vacilão Cala sua boca Se cria é moto Calaram na sua corpo Vai diga ou não Ah, 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 ah E daí se você tá online Se liga no papo Pra compreender Você tá dentro das redes sociais E também tá bem longe de você Por isso que eu tô fazendo esse verso Você sabe mano que eu sinto na moral Isso que vai importar é rima e vivência Dane-se as redes sociais Então Às vezes Batalha 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 Bate-se cara do D Batalha Um Mais alto Bate-se cara do D Batalha Baate-se cara do D Ei, ô Já lá com tô Chego entrando na base, meu mano, mostrando que eu tô, que eu me case Então pode mar, meu mano, que agora você não vai passar de fase Que é pra ser um bar, tem risco um laxar Que está ali pesado, chego pra mostrar Então quero ver se você vai feitar Porque eu tô aqui presente pra tocar É claro que é o peito, meu inimigo é eu Tá ligado, parça, rimando, descer a noite Você é meio bala, não vou não, vou passar de fase Tem uns que ganham a batalha e outros que ganham a noite Por isso, se eu conseguiram, mano Sabe que eu jogo sentimento na alma, é de calma Por isso que você não vai passar Porque quando eu rimo é pra retar seu trão Ganha a noite, então pode pá, já chego pra soar Tá ligado, meu mano, já fica na memória Tem uns que ganham a batalha e outros que ganham a noite Tem uns que ganham a história Será que você tem uma batalha e outros que estão levando o ponto, vai ter tempo Você pode me encarar, não tenho medo de você Porque eu toque na frente, o ponto faz rebato Eu tenho medo de ninguém, me ligar no papo Tá ligado, história? Mas depois de um tempo, PM, deixou a vida apagada Ó, irmão, não sei quem eu não prestou Você sabe que eu jogo assim E daí eu também não pego de ninguém Até porque o meu mesmo sempre bate um ótimo sim Ah, ah, então acabou a história Pode pá, tá ligado, mano Tu já chega aqui, faz o teu freestyle que tá presente Vou te explicar uma parada Pois isso sai tudo da minha mente Pois eu não jogo bola, nem tô no orto Vou te explicar uma parada, tá ligado, mano Que a visão perdeu Porque hoje só a história que é meu rock Que o Mike já te concedeu Ó, eu também jogava bola Mas deixa as canetas burras Rap, rap, ó Eu também sou da nossa pipa Mas eu descei as minhas, faço track, track Tô fazendo minha rima de verdade Você sabe, né, moleque? Que aqui você moscou Você falou que já tá bola Quando eu tô com o Mike Eu vou pro Pelé na frente do gol Ah, você falou de viva, pode pá Que sinceramente, pra aqui a rima já tá plena Hoje é pode pá, que eu vou arrancar o seu pescoço Pois hoje eu te dou um eco com a minha chilena Então é bem assim, tá ligado, mano? Que o freestyle já tá presente Pode pá, que tudo que eu faço Uma nova blick, igual na minha mente Você falou que vai arrancar o meu pescoço Tá ligado, mano, moleque hoje sem feliz Você pode até querer arrancar o meu pescoço Mas quero quando você tira a história que eu fiz Cada rima que eu tô mantendo A cada ideia Você sabe que é a situação Você arrancou o pescoço e não rimou nada Porque a minha cima antes de daqui tava nos coração Ai, rapaziada, onde que é a pergunta pra começar de novo? Ai, rapaziada, onde que é a pergunta pra começar de novo?